Música Gente, eu tô com esse menino estourado, talentosíssimo, Daniel Sacramento. Daniel, conta pra gente aqui, você tá participando do primeiro evento Ocupe Lacre aqui em Veracruz. Mas o que a gente quer saber, na verdade, é o porquê você foi parar na dança. O que levou você a entrar no mundo da dança? Olha, primeiramente eu nem sabia que eu dançava. Aí o Lucas me deu uma chance, me descobriu, aí agora eu tô nesse momento de dança, aí agora eu prometo não sair mais. Ele me deu uma chance e eu aproveitei bastante. Ok, Daniel, mas você aprendeu alguma coisa com a dança? A dança, ela traz algum benefício pra você? O que é que você nutre com a dança? Muita coisa, aqui eu poderia estar no mundo das drogas, aí praticamente todos os dias eu tô ensaiando com o Lucas Sadoffo. Ok. Agora eu queria saber de você, você tá em um evento, né, aqui, Ocupe Lacre, que é dirigido pelo grupo LGBT aqui de Veracruz. Você deixaria uma mensagem de paz, uma mensagem de reflexão, né, pra gente combater a homofobia, a qualquer tipo de preconceito. Qual era a mensagem que você... Agora fala pra mim aqui, qual é a sua idade? Dezenove. Tem dezenove anos, então você, Daniel, tem dezenove anos. Qual é a mensagem, Daniel, que você deixaria aqui pras pessoas, né, sobre esse tipo de preconceito que a gente enfrenta? Eu deixaria, deixa eu ver, pros povos racistas, não demonstrar direito, somos todos iguais, somos todos humanos. Não é só porque ele é viado que quer dizer que eles são bichos, ele também é humano, que nem nós. Não existe isso de, ah, é viado, o viado é um animal, ele é um gay, eu sou homem, ali tem mulher, tem gay, mas todo mundo é humano. Ok, Daniel, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço pra você.